E a Biblioteca Parque Estadual passou por uma série de transformações para melhorar o atendimento ao público e oferecer atividades para além da leitura. Oi Yasmin, a gente recebe hoje o Ike Leon, ele que é superintendente de leitura e conhecimento. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Rio. Imagina, obrigado você dar essa oportunidade para a gente falar desse assunto que eu amo, que é cultura, que é leitura, e é um assunto que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro precisa tanto falar sobre isso, né? Ah, é que a gente começa falando sobre a Biblioteca Parque Estadual, né? Vocês passaram por um processo recente de reorganização, algumas mudanças ali na estrutura física, né? Interior. Queria que você comentasse um pouquinho de por que dessas mudanças, o objetivo qual era, é atrair mais público, o que vocês já têm até agora? Eu vou tentar ser bem sucinto para não gastar todo o tempo do Jornal do Rio, tá? A Biblioteca Parque, vou andar para trás para poder chegar até aqui. A Biblioteca Parque surge de um conceito de Medellín, que é ser um equipamento que não só é uma biblioteca pública, que é o que ela é, ou seja, não só um espaço onde existe ali o livro e, enfim, mas é um espaço que dialoga com outras linguagens, então, dialoga com audiovisual, que dialoga com teatro, que dialoga com... a gente tem um estúdio de áudio, por exemplo, a gravação de áudio, então, assim, ela foi inaugurada, eu estou falando aqui da Parque Estadual, né? Que fica ali na Presidente Vargas 1261, no centro da cidade. Ela foi inaugurada para ser pioneira, e naquele momento ela era pioneira. E a gente sentiu a necessidade de que, com o contemporâneo, quase 10 anos depois, a gente precisava atualizar ela, para ela continuar sendo o que ela nasceu para ser, pioneira, uma ponta de lança no que tange às bibliotecas, é a maior biblioteca pública do Estado. E a gente criou um circuito da economia criativa, então, um laboratório, por exemplo, é um estúdio de audiovisual, que você, fazedor de cultura, você que precisa gravar por algum motivo um vídeo, você não tem aonde, porque é caro, você sabe disso, você é uma mulher de televisão, você conhece audiovisual, então, é caro você ter um estúdio, você gravar um... você alugar um espaço num estúdio, então, a gente oferece isso de forma gratuita para as pessoas. A gente tem espaço para você realizar curso, você precisa dar curso, dar uma masterclass, fazer um workshop, você não tem onde fazer isso, então, a gente também proporciona essa experiência. E tudo isso são maneiras de continuar deixando esse equipamento atual. Se você me permite, vou dar uma exclusiva para vocês agora. Por favor! Atenção, Jornal do Rio, vocês vão receber uma exclusiva, que é a gente estar construindo, e, enfim, em vias de lançar aí, a qualquer momento, a Biblioteca Parque Digital, ou seja, um braço digital da rede de bibliotecas parque. A gente tem bibliotecas em territórios de vulnerabilidade social, né? Temos biblioteca em Rocinha, na Rocinha, em Manguinhos, no Alemão, temos também em Niterói. E a gente está construindo agora a Biblioteca Parque Digital. É uma plataforma digital que vai não só suplantar uma certa dificuldade que a gente tem de atualizar com muita frequência o acervo, porque toda hora são lançados livros novos, e no digital a gente vai conseguir ter livros novíssimos, mas lá também vai ter clube do livro, vai ter espaço para formação, então, formação em mediação de leitura, formação em contação de história, a gente tem a Escola Estadual da Cultura, que é um braço da Secretaria de Cultura dedicada justamente a formações, então, a Escola Estadual da Cultura vai se apropriar desse espaço para fazer formações, vai ter audiolivro, enfim, milhares de títulos de audiolivro, vai ter um espaço dedicado à literatura de cordel também, uma parceria que a gente fez com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, então, tem cordéis centenários que já estavam se desfazendo, eles foram digitalizados pela Universidade Rural e serão acomodados na nossa Biblioteca Parque Digital, tenho certeza que vai impactar muito positivamente, e dialoga, sobretudo, com os jovens, né, é uma realidade, quando a gente pega as pesquisas que falam sobre leitura, elas mostram que houve um retrocesso, né, a gente perdeu ali mais ou menos 4%, a pesquisa mais atual que a gente tem é o Retratos da Leitura do Brasil, que é de 2020, mostra ali 2015 a 2019, a gente perdeu 4% do total de leitores no Brasil, que é um número expressivo, e quando a gente vai entender por que a gente perdeu esses leitores, a gente perde eles, sobretudo os jovens, para a rede social, para o WhatsApp, então, a gente precisa estar onde eles estão, se eles estão no digital, se eles querem consumir no digital, a Secretaria de Cultura, os equipamentos, precisam também dialogar com esse tempo, que é o tempo do digital, então, por isso, que a nossa Biblioteca Parque Digital já nasce com a promessa de ser muito necessária. Verdade, mas enquanto ela não chega para a gente, na Biblioteca Parque Física, né, as Bibliotecas Parques aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente ali é do centro, acho legal a gente falar, porque é muito bem localizada, passa ônibus de tudo quanto é canto, tem metrô perto, que tipo de acervo? As pessoas, às vezes, passam ali na Presidente Vargas, né, vem agora ela toda colorida, né, com aquele projeto do Rua Walls, mas nunca entraram, né? Então, assim, que acervo é esse que a gente pode encontrar lá? Hoje a gente tem uma programação muito, muito, muito variada, com o reforço de um projeto incentivado por meio da nossa Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que é o Parque de Ideias, então, o Parque de Ideias oferece uma programação fixa para as bibliotecas, só para te dar um certo aperitivo do que ele está falando. Gilberto Gil esteve lá recentemente, Elisa Lucinda esteve lá recentemente, o escritor Fabrício Carpinejás esteve lá recentemente, o Buchecha se apresentou lá, o cantor Buchecha, então, assim, é uma programação muito, muito, muito eclética. E se você me permite, Amanda, a gente ir um pouquinho para as outras unidades, quando a gente vai para Rocinha e para Manguinhos, eu acho muito importante, porque a relação que a comunidade tem com esse equipamento público é tão bonita, eles, de fato, enxergam aquele equipamento como um grande play, sabe, daquela comunidade. Então, assim, eu tenho hoje mais ou menos 20 cursos em Manguinhos e quase 40 na Rocinha. Curso de tudo que você pode imaginar, desde cursos ligados propriamente à cultura, eu tenho curso de yoga, eu tenho curso de, em Manguinhos, eu tenho crossfit, eu tenho curso de eletricista, de transista, de capoeira, de inglês, de teatro, tenho três teatros, três cursos diferentes de teatro na Rocinha, então, assim, a gente impacta diretamente ali, mil, com uma margem de erro aí, dependendo da unidade, mas, assim, mil a mil e duzentos alunos nesses cursos, quando a gente pega uma média de mês, já a gente está falando de milhares de pessoas que conseguem encontrar ali alternativas para ocupar o seu tempo, né, a gente tem jiu-jitsu na Rocinha, então, assim, é muito heterogêneo e também tem esses cursos, o Parque de Ideias, que eu falei anteriormente, também, prover programação para essas unidades, então, vou deixar aqui também a arroba Parque de Ideias para que todo mundo possa ver e conhecer essas programações. Quero te agradecer a presença mais uma vez, viu?